Que isso, eu tô muito rindo até Olha isso, eu nunca... Vou até de Alpsoft agora pra você não reclamar Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom cachorro na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte rapaziada, estou aqui no CSGO Para gravar talvez o vídeo mais épico do canal É uma super trollagem, é uma trollagem tão foda Que vocês vão dar muita risada Isso eu tenho sujeito, vocês vão dar muita risada com esse vídeo Bem pessoal, basicamente eu desafiei meu amigo Paulinho Para um X1 Só que não era um X1 comum Era um X1 valendo faca, né No caso a minha M9 Safira de 2.500 dólares Na Shadow Dagger Safari Mash dele de 70 dólares Obviamente é algo meio estranho, né Porque quem aposta uma faca de 2.500 dólares Numa de 50 dólares E ele provavelmente desconfiou Não, eu tenho certeza que ele desconfiou Só que eu jurei que eu realmente ia dar a faca pra ele, né Caso ele ganhasse o X1 E realmente, ele não teria nada a perder Porque ele tem uma faca de 50 dólares Uma faca meio feia Se ele ganhasse de mim, ele ia levar uma faca de 2.500 Só que mesmo assim, ele ia ficar desconfiado Só que aí eu fui muito mais inteligente E bolei uma, digamos, enganação Que eu tinha certeza que ia funcionar Basicamente, eu chamei ele pra sala E assim que ele entrou na sala, eu dei esse comando aqui, ó Que é o servercheats1 Quando a gente muda o servercheats pra 1 ou pra 0, tanto faz Aparece no chat E o servercheats1, ele é o comando necessário Pra dar aquele outro comando Que é o comando do wallhack Que é esse comando aqui, ó Pra quem não conhece o comando do wallhack Basicamente, a gente consegue enxergar os players por trás da parede Então eu vou colocar aqui um bot, ó Eu vou mandar o bot ficar quietinho E ó, o bot tá ali E mesmo atrás da parede Mesmo atrás das coisas, eu consigo vê-lo, né É literalmente um wallhack Isso daqui viralizou, tipo, muito, muito, muito Já uma época Todo mundo trollava todo mundo com esse comando Inclusive, o vídeo mais popular do meu canal É um vídeo com um milhão e meio de views Foi eu trollando meu amigo, né Com esse comando Só que hoje já tá manjado, cara Hoje já tá manjado Hoje, além do comando tá manjado Todo mundo já percebe Quando aparece esse negócio aqui no chat, ó Que o servercheats foi alterado pra 1 Todo mundo já entende que alguém vai trollar E todo mundo do servidor consegue também dar o comando do wallhack E a minha trollagem começa aí Quando o Paulo entrou na sala Eu dei o servercheats1 E aí, ele com certeza viu no chat E ligou o comando de wallhack Porque o que deve ter passado na cabeça dele Pô, o cachorro colocou o servercheats1 O cachorro vai colocar o comando de wallhack Pra tentar me trollar Só que eu também vou colocar o comando de wallhack E vou ganhar dele E vou ganhar o M9 Safira Só que eu tinha uma carta na manga Ele realmente ligou o comando Eu também liguei o comando de wallhack Só que eu tenho um outro comando Comando super secreto Super secreto Que é basicamente o comando de wallhack Sim, eu descobri um comando de wallhack no CSGO Só que eu não vou divulgar para vocês agora Porque eu só vou divulgar esse comando Se todos vocês forem lá no canal do Paulinho Que tá aí na descrição E se inscreverem no canal dele Eu quero ver ele batendo 45 mil inscritos Com 45 mil inscritos no canal do Paulinho Eu vou fazer um vídeo aqui no canal Divulgando o comando de aimbot Aí você fala Cachorro, lembrei de comando de aimbot Eu vou te provar agora que existe Vou colocar o comando agora no console Tá censurado pra vocês não verem Coloquei o comando A gente vê que os players ficam todos estranhos E aí, qualquer tiro perto do player Você já... Tem que ser perto da cabeça Porque atira perto do player Vira um HS e mata Então, né Eu não atirei necessariamente na cabeça dele Mas, cara Virou o HS E o mais da hora Que dá até pra varar Então, ó Ele tá aqui E eu vou mirar daqui E vou matar Então, assim É muito OP É muito OP mesmo E ninguém conhece o comando Você vai falar aí que você já conhecia esse comando? Eu duvido O Paulo, com certeza, não conhecia Então, durante o X1 Eu deixei ele ganhando Eu deixei ele achando que, né Ia levar a minha M9 pra casa E aí, quando eu disse que realmente joguei sério Eu simplesmente liguei o comando de Imbot E comecei a dar bala pra caramba nele E o resultado Vocês vão ver, né Lembrando, pessoal Quero lembrar também que esse comando Não funciona em competitivo Em mata-mata Só funciona em servidor fechado Com o server cheats ligado Então, não vem falar que eu tô divulgando um comando E estragando a comunidade Não Não teria sentido ter um comando desse Pra você usar no competitivo e tudo mais E não é hack É só um comando Não é hack Eu tenho um inventário de 70 mil reais, cara Eu jamais utilizaria nenhum tipo de hack na minha conta E como todos os vídeos aqui do canal Tem sorteio de uma linda skin E nesse vídeo aqui Eu quero fazer algo um pouco mais legal Caso esse vídeo ultrapasse a meta de 15 mil likes Em até 24 horas Eu irei fazer o sorteio de uma linda Asimov Uma Alpe Asimov E pra participar do sorteio Você basicamente tem que ser inscrito no canal Então se inscreve aí Que eu vou checar se você é inscrito ou não Deixa o like no vídeo, né Obviamente E para que talvez você seja um dos escolhidos Basicamente tem que comentar aqui no vídeo Alguma ideia de trollagem Alguma ideia de vídeo De trollagem Pra eu fazer com o Paulinho Ou algum outro amigo, beleza? Eu quero diversar a opinião de vocês Então deixa o like no vídeo Se inscreva E comenta aí alguma ideia Pode ser Mano, não precisa nem ser boa A ideia que você tiver tá valendo É só você comentar aí Que daqui a 24 horas Caso o vídeo já esteja com mais de 15 mil likes Eu vou fixar um comentário E o comentário fixado Vai levar uma linda Alpe Asimov Pra casa E é isso aí Agora bora lá Tomar o Paulinho E ver se deu certo Bora jogar, bora jogar, bora jogar Entra aí, entra aí Entra Bora Chama, tio Chama Você consegue entrar? Valeu O que você quer play Ah, não sei mano O que você acha da hora Pra gente jogar Tem uma proposta aqui boa pra você Não sei se você vai aceitar Qual, qual, mano Bora gravar um vídeo Bora Com mais qual Que tipo de vídeo Ó Você tá com qual faca aí Nossa, essa é boa, hein Então, o bagulho é o seguinte É um X1 Eu contra você Valendo a faca do outro Tá boa Aquela sua safira lá Safirona Ah, tá bom Você vai dar Não, tô falando sério mesmo É X1 mesmo Tio, eu vou ganhar E você vai Não, eu tô Ó, tô gravando agora já Eu juro que se eu perder esse X1 Sem choro nem nada Eu te mando a safira Você juro Por tudo Mano, juro, juro, juro Se eu perder o X1 Independente de qualquer coisa Eu te mando essa safira Ai, tá demorando Mas se você perder Você manda a sua Você tem que jurar também Juro, comando, juro Tá, fechou Então, eu vou abrir aqui a sala Demorou? Que isso, tio Grava aí pro seu canal também Grava pro seu canal também Grava pro seu canal também Tá, demorou Mano, eu não tô falando sério Não, tô zoando Tô falando sério mesmo Mas pro canal é pra ser um vídeo bem Bem louco mesmo Bem louco Farm? Farm Meu Deus Esse cara Até parece que o cara vai dar a safira Tá bom então Você vai dar a sua Você garante Bô, pô Então tá, fechou Descarrega aí pra você Vamos dizer assim Melhor de três Tá ligado? Tá A primeira é só M4 Não, a primeira é só M4 e AK Não, a primeira é só desert É, a primeira é só M4 AK Não é melhor começar pelo baixo E depois pelo mais top? Qual você quer começar? Tipo pistola Aí depois é rifle E depois sniper Pode ser, pode ser Pistola então primeiro? Bora Qualquer pistola Tá, você tá gravando já, né? Já, já Qualquer pistola ou tipo Eu mais específico? Não, mas pode ser isso mesmo O que é que você tá ligado Que é outra aí? Não, não tá valendo ainda não Sai fora Tio, para Não tá valendo ainda Caralho Você quer outra, papai? Quer outra? Não tá valendo ainda não Não tá valendo ainda não Vai, MPLine restart game 1 Tá valendo já Vai, bora, bora, bora Tá valendo? Já começa com Não, tio, era pistola Ah, era pistola, é verdade Foi mal, foi mal, foi mal Vai, reset game, vai Valendo Caraca, começou Que isso, Paulinho Tá louco, mano Tio Eu não sei se você sabe Mas quando eu parei de gravar vídeo Eu tava treinando com a MPR, velho Aham Já toma, então Já toma, já toma Já toma Tá louco Tio, eu não sei se você não aguenta nada, irmão Eita, o que é isso? Uma CZ Ah, que isso? De strafe Um strafe, mano Tá louco Tá cheater Newbão 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 É valendo a faca, você tá ligado, né? Toma Que isso? Você ficou com nada de vida, mano Aparece na mira do pai Nossa, velho Bane o bão, hein Que isso? Que isso, velho Valeu Tá cheater, mano Valeu 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 Ai, papai Que isso, Paulinho Tá cheitado, velho Certeja que você levou Que isso, isso que nem conta só brincadeira Mano O que tá acontecendo com você? A bala já não tá encaixando mais dentro O que tá acontecendo com você? O PC travou aqui, mano Bora, bora Travou, tio Tava travado Eu ligo Pode demorar, então Calma Que é outra Valendo, valendo Valendo Vou te czar porque ele diga o bagulho tá OP, mano Vou te czar porque eu... Tá ligado? Que é OP e... Eu conselho que você compre um coletinho, mano Eita porra Eita amigo Eita amigo do dog Calma Ah, que isso, velho Que isso, mano Safado, mano Lembrando que é melhor de três, hein rapaziada Digo, depois rifle e finaliza na ALP, né Ai, caraí Tchau 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 Eu esqueci que tava dentro da minha faca, então eu vou começar a pegar certo Caraca Caraca Puta, não tinha uma bala Tá gravando, né Não é possível Usou nos dois termos, rapaziada Não é possível, mano Mano, eu peguei bem bonito, agora eu peguei uma bala Não me peguei mais, mano Ai Tá Ai Levei a melhor primeira, hein, tio Que isso Rifle agora? Rifla Você quer DCT ou você quer STR? Tanto faz, mano Mano do céu Porque a mim, um dos dois, talvez eu ganhe, hein, tio 90% que eu ganho Ah, bugou o mapa, eu tenho que abrir de novo Entra aí, Paulinho, vai STR, Paulinho Entra, 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 entra Tá, vai Agora Pô, se você ganhar essa, já era, né Já era É Não, você não vai ganhar não, relaxa, vai Não começou ainda Vai lá Restart Game 1 Valendo Vai Tio, eu não vou sair muito de enrolação, mano Eita É, spray do Boltz, tá sempre Sai, pê É pirada Pai, tá mais do que a vermelha Caramba, velho Caramba, velho Não morre Caralho, você tá pinando mais que porra, mano Vai Eita Que é outra Só uma bala Pode comprar um colete também, tá Só pra avisar Comigo não adianta, tá ligado Deixa eu ver D1.4.1 É pior que se eu perder essa, já era, né Mano, isso que é fogo, né Acaba 15, né, mano Oita, mano Toma Agora eu vou jogar sério É pra jogar sério mesmo É pra jogar sério É, vai Nossa, que bala Mano, o Tep? Tio Que isso? Eu tava muito rindo o Tep Eu tava do seu lado, mano Você não viu? Do seu lado, caralho, velho Ah, meu Deus, mano Você tá cheatado, velho Eita, mano Nossa, eu ainda quase tomei Caralho, velho Tio, eu falei que eu jogar sério Você não vai ter pra mim, não Vou dar um HHS, mano Vou dar um spray agora, ó Queria pegar a K, mano Que porra é essa, velho Começou Nossa É que eu tentei pular, tá ligado? É porque, você viu Eu pulando, eu morro, mano Mas se eu jogar sério Você não tem chance Se eu jogar sério Você não tem chance Falando? Isso, mano One Tap Machine, irmão One Tap Machine One Tap Machine Nossa Já deu uma flickada Pode escolher o rifle Que você quiser agora Pra eu finalizar Ah, faminha, vai Bola Alpzinho agora? Alpzinho agora? Alp, Alp Eu sinto que eu vou ganhar uma faca, mano Hora da Alp, Paulinho Hora da Alp, Paulinho Alp, eu tô com medo, tio É, último round Agora, quem ganhar Leva a faca do outro, hein Nossa, que bala Pelo amor de Deus Que flick É porque é 64 tique Calma, que straffo Alp, eu tô treinando muito, velho Alp, dificilmente você vai Treine muito Olha, esse cara tá jogado pra trás Mano, eu nem botei a cara Como você matou, velho Você straffou, velho Você straffou, mano Nossa, eu fui varado Meu Deus do céu Nossa, eu tinha uma tomada varada Você straffou, mano Meu Deus do céu Esse mapa mostra a cabecinha Olha, olha Olha aqui, mostra Mano, eu tava agachado Não, isso é impossível Tio, cê tá jogando mal Cê tá jogando mal pra cacete Cê tava pulando, velho Isso aqui não tem história, não Nossa, que bala Que bala Que bala Que bala Que bala Mano, me explica como você sabia Que eu tava ali, tio Tio, eu só fui e dei uma bala Mano, cê tá usando alguma coisa, velho O pior é que cê tá acertando todo tiro, velho Nossa, senhora Cê acha que eu ia baixar em bot Com essa conta cheia de skin? Nossa, senhora É só HS É só HS de alp, mano É 100% de HS de alp Eu nunca vi isso na minha vida, mano Olha isso Ah, eu tô sentindo que a faca tá chegando, galera Eu tô sentindo que a faca tá chegando Como ganhar uma faca de um noob? Antes de você perder tempo aí denunciando Tá valendo, tá? Olha lá Para Tá cheatado Que cheatado, mano Olha a minha conta, velho Você tá louco Sai fora Pode passar Não, não vou passar, tio Sai fora, você usou cheater, mano Pode passar, mano Você acabou de perder, vai ter que passar, velho Lógico que não, mano Você usou cheater dessa merda, velho Que isso Pode passar que não tem dessa não, mano Mano, eu vou postar o vídeo Você vai ver na minha tela, velho Não Tá, mas aí você posta E depois você resolve Agora eu quero a faca, tio Falei um sério Tio, mas eu tô bom de alp Falei, fala a verdade Mano, você tá usando alguma coisa Você acha mesmo que eu ia usar hack na minha conta Com todas as skins, cara? Você tá jogando um V1 comigo, velho Não, não tem dessa A Valve Detector Jamais ia usar hack na minha conta, velho Aceita aí, por favor Que isso Aceita aí, por favor Eita, galera Deu certo, mano Não tô acreditando que ele caiu Ele desconfiou Ele desconfiou sim que eu tava, né Utilizando alguma coisa Porque aqueles HSs não estavam normais Só que, obviamente Ninguém vai achar que eu Cachorro 137 Vou usar iBot Vou usar hack na minha conta Com tudo isso de skin Não, não vou correr o risco de perder tudo Além de ser imoral Lembrando também, pessoal Que foi só uma trollagem Foi só uma trollagem Daqui 7 dias Eu vou devolver essa faca pra ele Porque é só uma troll Eu não vou ficar com essa faca pra mim, cara Jamais Então eu vou devolver essa faca pra ele Daqui 7 dias Fiquem calmos Eu já cansei de falar isso, né Mas vou repetir Paulo é meu amigo Há mais de 10 anos Então eu jamais iria roubar Nada deles aqui Foi só uma brincadeira Foi só uma trollagem E lembrando que eu só vou divulgar Esse comando Caso vocês consigam atingir a meta De 45 mil inscritos No canal do Paulinho Então, mano Se inscreve lá Tenho certeza Se todo mundo que tem esse vídeo For lá e se inscrever A gente bate essa meta Ainda hoje E também não se esqueçam De participar de sorteio De uma linda AWP Asimov Mano, muito fácil É só deixar o like Pra bater 15 mil likes Até 24 horas Serem inscritos no canal E comentar aqui Alguma ideia de trollagem Alguma ideia de vídeo Que eu vou ler o comentário De todo mundo Daqui 24 horas Se tiver 15 mil likes no vídeo Eu fixo um comentário aleatório Comentário fixado Vai levar essa linda skin pra casa É isso aí, pessoal Lembrando que aqui do canal Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau!